Mas agora, continuando aqui os nossos momentos especiais do Ego Time, a gente vai conferir um vídeo, porque hoje... Gente, ele engasgou, calma aí, você passou bem, você passou bem, ele até engasgou, porque hoje é o aniversário dele, é, né, ele completa mais uma primavera. E eu não vou revelar a idade. Mas tu tem uma flor favorita? Tenho várias, mas eu gosto muito do girassol. Então hoje ele completa mais um girassolzinho em sua vida, girando ali para o sol, sempre em busca da luz. Mais um, não sei quantos giram, eu vou revelar. Mas faz todo sentido, né, girassol sempre em busca da luz, os homogos, os homogos. E coxas com o escuro de frente da luz. Pronto, vai, eu me descono o único. Vamos ver, olha aí o vídeo especial. Ai meu Deus, estou feliz. Vamos conferir. Oi, meu amor, tudo bom lembrar de mim? Espero que sim. Estou aqui para desejar feliz aniversário para você, tá certo? Que você seja muito abençoado, não só hoje, mas todos os dias do ano. Beijão. Olha só, uma verdade especial. Ah, nem eu só esperando isso. Mas ó, não para por aí não, viu? Pode entrar aqui, eu te perco. Mentira. Eu fico ali bem? O desmairo é ser real. O desmairo é ser real, mas a gente tem um VT que a Rede B preparou para você. Divertido e extrovertido. O cantor e influenciador Lucas Rodrigues, mais conhecido como Luke, logo conquistou o carisma de todos da Rede B TV. Bruno, simplesmente trouxe aqui, agora nesse estúdio, água com o Baigon para os seus funcionários. É isso. Ficou sujo, né? Luke começou na emissora no ano passado, apresentando Bom Dia Rede B ao lado de Deise Ponciano. E a partir de agora vocês vão acompanhar com a gente um novo Bom Dia Rede B. E as brincadeiras eram frequentes. Fala que eu estou parecendo com a Pucca. Olá galera, aqui é a Pucca falando. E a risada garantida no estúdio. Olha. Vou gravar. O que você está fazendo com a Pucca? Eu estou chorando. Hoje, o nosso querido Luke está completando mais uma primavera e o desejamos as melhores energias e vibrações. Não apenas hoje, mas por toda a vida. Parabéns, Luke. E eu levotei aqui, ó. Gente, vai chorar de verdade. Gente, não, amiguinha. Uma surpresa aqui que Daiane preparou para o Luke. Sabe por quê? Eu entendi a intenção desse gol. É para deixar ele mais de doce. É. Mais amável. Mas, ó, estes são os votos aqui do Ego Time, da Rede B, dos seus amigos aqui da Rede B TV para você nesse dia especial. A gente enche a sua paciência. Sim. A gente enche a nossa muito mais. Você enche a nossa muito mais, né, Valeria? Enche a nossa mais. Mas a gente tem você no nosso coração. Então, isso aqui é só uma simples homenagem de toda a equipe do Ego Time para você. Não tem vela? Não tem vela, mas... Vindo de ficar soprando fazendo vermelho. Ele imagina a vela dele aí do bolo, faz um desejo e é só. Eu sei, ó, o tempo está acabando. Eu sei que o tempo está acabando. Mas, é, muito obrigado a vocês. Você e Mil. Sempre. Desde antes do Ego Time, desde antes da Rede B, Paulinha. Daiane. É, pessoal, muito, muito obrigado. É, eu sou uma pessoa que... Eu não sou uma pessoa que ama muito aniversários. Eu, enfim... É, várias coisas na minha vida. Mas... Não são traumas. Eu ia se entender. Não são traumas, é que às vezes a gente fica meio... É como... Como o Paulinha falou, eu fico meio sensível. Eu fico muito sensível. Todo mundo, Lucas. Passa o que que... Uns 15 dias antes do meu aniversário já começa a ficar muito mais sensível. Então, tipo, tudo que me falam, eu choro. É, tudo envolve tudo isso, minha gente. São várias coisas. E outra, fazendo só um pequeno lembrete, hoje às sete da noite, vou lançar meu novo single, Aurora, que eu conto um pouquinho sobre essa minha história de vida, de coisas que eu aprendi desde pequeno até hoje. Ah, que maravilhoso. Que seja um lançamento cheio de sucesso, que esse novo ciclo se abra para você com muitas oportunidades. Né, Paulinha? É isso. Sucesso para você. Você sabe que eu desejo melhor. Eu tenho certeza que a Aurora, olha, vai ser sucesso. Vai ser sucesso. E semana que vem... Coração coreano. A gente volta, ó. Coração coreano. Semana que vem a gente volta com mais Econ Time aqui na Rede BTV, sempre às 2 horas, às 14 horas. Segue lá nossas redes sociais, arroba eu, Luke, arroba Emiliano Gomes X, Paulinha Farias com... Arroba Paula Farias. Sigam a gente, mandem feedback e a gente te espera na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Agora vamos começar.